Por que é foda usar storytelling nos vídeos de casamento? Casamento não é um evento qualquer. Casamento é a celebração de duas histórias que caminhavam em paralelo e um dia se cruzaram. E o vídeo é a melhor maneira de honrar esse encontro e guardar essa memória. E com a narrativa você pode levar a história para onde você quiser. Literalmente. Nesse curso eu abro todo o meu processo para que você entenda a importância disso que você faz e leve o seu trabalho para o próximo nível. Transformar aquilo em conteúdo, usa a establishing shot, que é um tema que eu vou querer abordar na entrevista. No longo eu vou por momentos, porque você consegue fazer esse ping-pong na edição. É usando um efeito chamado reverb out, você tem uma história nas mãos. Vontade de querer sair da caixinha. Como desenvolver os personagens, como conduzir uma entrevista, como fazer um pre-wedding com significado, como encontrar um fio condutor, como estruturar uma narrativa na edição. Eu daria tudo para saber isso lá atrás. Eu teria chegado muito mais longe, mais rápido e com muito menos medo. Quando eu comecei, eu me senti perdida. Eu trabalhava muito, eu ganhava pouco e meu trabalho não encantava. Ele não se destacava. E eu culpava o mercado, culpava os casais. Até que eu fui encontrar no mundo do cinema a resposta. Quando eu trouxe o storytelling para o universo dos casamentos, tudo mudou. Os meus vídeos ganharam vida. Os casais passaram a valorizar o meu trabalho. Quando eu vi algafilmes assim... E isso me levou para contar histórias em mais de 10 países. Me levou para palcos de congressos. Até prêmio eu ganhei. Alga Filmes! As pessoas acham que casamento é tudo igual. Que existe um grande segredo para a criatividade. E nada disso é verdade. O que falta na maioria das vezes é técnica, é preparação, é coração. Muitos videomakers têm medo de fazer diferente, de mergulhar mais fundo. Mas pode ter certeza que fora dessa zona de conforto aí, tem um universo de oportunidades incríveis te esperando. Bom, menas!